Por que Estados Unidos está fodido? A culpa é do Biden? Com certeza Uma porcentagem Ele tem culpa Pra algumas pessoas ele é totalmente culpado Pra outras, mais ou menos Pra mim que não entendo nada Ele tem culpa no cartório Com certeza É... Além de estar senil, né? O nome daquilo lá, pelo amor de Deus Já era Já era A vice, pelo jeito, também Não serve Os candidatos Possíveis, misericórdia Tem o que fazer, gente Tem que seguir Deixa o governo pro lado e segue Porque ele vai prometer E não vai cumprir É igualzinho em todo lugar do mundo Não fica esperando Coisa do governo Pra fazer as coisas Ok Por que que os Estados Unidos Está quebrado? Porque vem da pandemia Essa porcaria O pessoal ficou em casa Principalmente os órgãos públicos, né? Serviço de Gás, água, água, luz E asfalto E asfalto São infraestrutura Isso aí Ficou com Número reduzido Os caras só trabalhou Em estado de emergência Ou seja Agora tem que trocar os canos Tem que quebrar a rua A rua A rua A rua está quebrada Tem que arrumar a rua Não tem gente mais pra trabalhar E não é só mão de obra Não tem dinheiro O país está quebrado Os caras toda hora Estão aprovando orçamento Toda hora E agora Deram 300 milhões Pra Ucrânia Olha aí Como é que está aqui Isso é só um pedacinho Não dá pra filmar Na onde está fudido Porque vai balançar muito o carro Vai fazer muito barulho Está fazendo delivery Está no meio do delivery Então Fica difícil Mas pergunta pra qualquer um Que está andando por aí Nas estradas A mesma coisa A mesma coisa Ou seja A infraestrutura Ela não para Ela deteriora E a manutenção parou A manutenção voltou Agora tem obra em todo lugar E falta obra em outros lugares Aí como falta pessoas Pessoas não querem trabalhar O governo O estado O município Não tem dinheiro pra pagar também Então fica isso aí Deus dará E ainda vão ter que fazer O orçamento Pra ajudar a OTAN A Ucrânia Que é um mega É um mega valor E pelo jeito Pode definir a situação da guerra Se esse dinheiro não for Entrando Imigrante pra caralho Esse país não vai suportar tudo isso Não vai mesmo Só que as coisas ruins Aqui Ela se desenrola mais rápido Entendeu Mesmo com todo esse problema Perto do Brasil Estados Unidos anda Com o pé nas costas Igual o Saci Mas pro americano Médio Acima É um grande problema Pra quem tá fodido É mais um pouquinho só E nós somos assalariados Vivemos com um salário Mínimo Pra quem tá no Brasil Acha que a nossa vida é De pessoas ricas Porque tem carro Porque tem isso Porque tem aquilo Porque no Brasil O brasileiro Assalariado Não tem direito Ele tem que pagar Todos os impostos Trabalhar 5 meses Pra pagar os impostos Pra depois ele começar A prover Do que ele trabalha Aqui não Aqui é diferente Então Esse país De via regra geral Tá quebrado Mas consegue se viver Muito melhor Do que no Brasil No meu caso As minhas experiências As minhas situações E pode ter certeza Que pra muita gente Do mundo Que tá aqui Legal ou ilegal É muito melhor Acabei de filmar Um restaurante afegão Tem restaurante egípcio Isso é só Um pouquinho Do que tem Tá todo mundo aqui Todo mundo quer estar aqui Nem todo mundo Quer estar aqui Mas Na teoria Todos estão aqui Gente O planeta todo Tá aqui É uma cidade Que prospera rápido Que Tem grandes oportunidades Mas Em questão De asfalto Por onde eu ando Meu Deus do céu É como eu falei Agora vocês estão vendo Esse asfalto bonito Aqui Né Que tá aí Na casa Dos 80% Bom Mas Mas de via Regra geral Os bairros De Chicago Você tá doido Se você desviar Do buraco Você bate nos carros Porque é um corredorzinho Linguiça E carro estacionado Dos dois lados Então você tem que ir Na maciota Estragando também A suspensão Do carro Teve o que fazer São poucas As cidades Que tá em dia Poucas Eu andei um pouquinho Aqui pra Pra fora Eu sei o que eu tô falando E não dá pra acreditar A situação De certas estradas Não dá pra acreditar Tem que tá por aqui Não adianta Pra você que tá no Brasil Que assiste A Globo Que assiste SBT Bandeirantes Ou canal De jornalismo Independente Ou canal De TV a cabo Ou streaming Não tem como Você ter a ideia De como tá isso aqui Eu vi um vídeo De uma Pessoa Me mandaram Ela veio com visto De trabalho Dallas Texas E a mulher Presenciou Tiroteio Na onde ela tá morando Ela tá horrorizada Ou seja A pessoa que vem Com visto de trabalho Já tem Uma certa bagagem No Brasil Não vem Orelha seca Pra cá Com visto de trabalho Só pessoas Estudadas Com experiência Com empresa boa Então a pessoa Já tem Uma qualidade De vida Diferente Só que daí A pessoa não pesquisa E vai pro endereço Próxima empresa Sei lá Com certeza A pessoa não pesquisa E o que que acontece Problema Achando que Estados Unidos É Orlando É Times Square Apesar que Times Square Tem rato do tamanho De Chihuahua Ou maior ainda Então as pessoas Acham que Estados Unidos É Yellowstone É Bahia de São Francisco Apesar que esses lugares Tá tudo fodido também Mas as pessoas Não conhecem E elas não buscam Informação A informação Que tem na cabeça É que É o melhor lugar Do mundo E não é bem assim Não é mesmo Já não é Há muitos anos E aí a pessoa Vem desavisada Parcero Aí fica horrorizada Só lamento Aqui mesmo Em Chicago Se não Se não procurar Informações Mesmo Dantal Chicago Já é um antro Em alguns endereços Posso falar Pra vocês Ali Próximo ao Hilton No melhor endereço De Chicago Fica na Michigan Atrás dele É um antro Pra baixo dele Já começa o sul Que é outro antro E as pessoas Deixam o lugar Um antro E reclama Do Governo E o governo Vai dar tapinha Na costa Pra esses movimentos Fudidos Tudo de causa perdida Depois de um tempo Oh Ramel Fizemos errado Aí Tome ele Muita gente Perdeu a vida Muita gente Perdeu seus negócios Muita loja Tá fechando Porque neguinho Tá fazendo A ruaça Né Então Fica essa zona Que tá Pautas perdidas Fique esperto Gente Se informe Mais do que o normal E se prepara Tem muito brasileiro Pra dar o golpe E o golpe Você só vai sentir Depois que você tomar Porque a pessoa Vai ludibriar você A pessoa sabe falar Conhece os lugares Entendeu Pessoa que tá dando Assessoria Pesquisa sobre ela Não vai assinando Promessas e fundos Tem aos milhares A realidade é totalmente Diferente Se você procura Aluguel barato Então É 50% Pra você tomar No relinxó 50% Não tem mágica Não tem mágica Village of Lincolnwood Depois Skok Estamos nos despedindo De Skok Já vamos mudar Já hein Graças a Deus A Noelia Achou Eu já estava Preparado Não preparado Pra voltar Pra Chicago É uma lástima Bairros em volta De Chicago Está Uma lástima Já foi É Um pouquinho pior É um pouquinho melhor Dentro De um Cronograma Péssimo Já foi um pouquinho melhor Então Tem pessoas Que entram Dentro do carro Vai trabalhar Volta Tem estacionamento Tem garagem Mora num prédio bom Nem percebe Como está o seu bairro Por isso que ela vai Falar pra você Uma coisa E você Se não tiver Cacife Pra pagar um aluguel Num apartamento Bom Bom 2.500 pra cima Tu está Fudido 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 Se você For Morar Onde eu já morei Que eu não queria Não quero E não vou Graças a Deus Você vai Alugar Um apartamento Num lugar Espelunca Porque o lugar é grande Tem alguns vizinhos bons E tem o porcão O cara que fuma Maconha O cara que fuma Cigarro Então você imagina Num apartamento De 20 apartamentos Um prédio De 20 apartamentos E você Acha que todo mundo É higiênico Que nem você E não é Um lugar que está Preparado pra frio Com isolamento acústico Isolamento térmico Aí o cara Me acende Um baseado Você vai ver A caatinga O cara faz Fritura Com tudo Fechado Os caras Não abrem Janela No verão Você imagina No inverno Então você imagina O cheiro Desses lugares A gente morou Em todos os lugares Assim gente O último endereço Em Rogers Park É o que tinha Menos problema Menos problema A gente morou Junto com Pessoal Eu não lembro Se era paquistanês Algo assim Quando os caras Faziam comida Era terrível Ter Terrível E foi dois anos Assim Dois anos Então É É muito difícil Você morar Em Chicago Hoje Num aluguel De 1500 por mês Num estúdio Tu vai sofrer muito Agora Se você está acostumado Com coisa pior No Brasil Então você vai estar No céu Então tudo depende Da sua situação No Brasil Né Eu morei nesse bairro Maravilhoso Aqui há dois anos e meio Não é um lugar Que nem de perto A gente ia pagar 5000 por mês Que é o aluguel De uma casa aqui Então Né Tivemos um privilégio Muito bom Dia de lixo Bom dia Tivemos um privilégio Tivemos um privilégio Tivemos um privilégio